Se você gosta de conhecer lugares diferentes aqui nos Estados Unidos, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Nós vamos para o Colorado, para uma cidadezinha chamada Breckenridge, e eu vou mostrar para vocês algumas atividades que você pode fazer lá, aonde se hospedar, o que comer, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente está sempre viajando aqui pelos Estados Unidos e dando dicas incríveis para vocês. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Yara Leite, eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Nós acabamos de sair do estado do Novo México, chegamos aqui no estado do Colorado, estamos num vilarejo chamado Antonito, e eu estou aqui de frente da igreja mais antiga aqui do estado do Colorado. E essa é uma área muito interessante, tem muitas coisas interessantes que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui é a entrada da igreja, e aqui vamos ver o que está dizendo aqui. O que está explicando, que essa igreja é uma propriedade do estado do Colorado, que foi fundada no dia 10 de junho de 1958, tem várias coisas escritas ali, eu não vou ler agora, tem bastante coisa escrita. E aqui toda a igreja, pelo menos igreja católica, como eu sou católica, na entrada da igreja tem geralmente um monumento como esse daqui, que é dedicado aos que não nasceram, né? Porque aqui nos Estados Unidos, infelizmente, o aborto é permitido, então toda a igreja católica tem um monumento dedicado aos que não puderam nascer. Aí está vendo, tem duas mãos segurando um bebezinho. E aqui então é a igreja, vamos lá para a gente ver. Muito bonita, tem uma imagem ali, é Nossa Senhora Imaculada, está escrita em espanhol. É nome da paróquia de Conejos, da Congregação das Irras de Maria, 8 de dezembro de 1854, 1904. É bem antiga a igreja mesmo. Nuestra Senhora de Guadalupe, provavelmente deve estar fechada. E agora será que eu tenho que abrir a porta? Ah não, está aberto aqui. Ah não, está fechado. E aqui tem os horários. Aqui fala que aqui é aberto diariamente, aí tem os horários do verão, os horários do inverno, e os horários das missas. Sim, sim. Aqui atrás, eu sei, mas está fechado. Aqui atrás tem um... Oh não? Meu marido acabou de descobrir que não está trancado, porque não puxei com força. E aqui tem então uma imagem, que eu creio que é de Nossa Senhora de Guadalupe, onde as pessoas vêm fazer então suas orações. Temos um lugar bem calmo, bem tranquilo, bastante passarinho. Então já que não está fechado, vamos lá dentro ver o que a gente vê, né? Não sei se pode filmar, mas vamos tentar. E aqui, olha que interessante. Tem essa avenida, né? Chamada Veterans Boulevard. E quando a gente estava dirigindo para cá, a gente percebeu que tinha uma árvore e uma plaquinha e uma bandeira dos Estados Unidos, uma do lado da outra. Então eu acredito que é tipo um memorial para cada pessoa. Então aqui está falando, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Todos os veteranos do Condado de Conerros, obrigado por o seu serviço. E aqui tem um monumento que fala freedom isn't free, que é liberdade, né? Não é, digamos assim, de graça, né? Todos pagam um preço. Já aqui desse outro lado tem outro monumento, e aqui é com a bandeira do Colorado. Então tem um soldado em frente a uma sepultura, né? E aqui está dizendo Aqui está dizendo alguns deram alguma coisa e outros deram tudo, né? Aqui tem o nome da pessoa. Esse aqui serviu na Segunda Guerra Mundial. E aqui então é a árvore dedicada ao Jack. O nome dele é Jack Sowards. Nós acabamos de chegar aqui no hotel e eu vou fazer o tour do quarto. Então antes que fique tudo desarrumado, desorganizado, porque a gente faz aquela zona, né? Então eu vou começar, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a vista primeiro. Tem uma vista bem bonita das montanhas. É uma pena que não tem sacada, né? Mas tem duas janelonas bem grandes, então dá pra ver bastante coisa. Ó, tá vendo as montanhas ali? Ainda tá com neve, viu? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Porque aqui é frio, bem frio, então a neve não derrete. Então vamos lá. Ali, vamos começar do começo, né? Aqui é outro quarto, mas a gente não tem acesso. É, tá vendo? É trancado. Geralmente quando é em família, aí as pessoas usam dois quartos. Aqui então é o quarto, tem duas camas. Eu acho que elas são queen size. E aqui tem um closet. Tamanho até bom, dá pra colocar bastante coisa. Ali são os travesseiros, aqui é um edredom, bem bonitinho. Aí tem TV, micro-ondas, cafeteira. Tem copo de verdade, ó. Copo de vidro mesmo. Geralmente em hotel é copo de plástico, tudo de plástico, ó. Esse aqui tem até xícarazinho. E ali embaixo é o frigobar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o banheiro, normal, simples, chuveiro, a banheira, sabonete, shampoo, condicionador, as toalhas. Aqui o toalete, normal. Sabonete, creminho, alguns copos, secador de cabelo, toalha. E achei bonito esse negócio aqui de pendurar a toalha. E ali tem mais dois. E aqui logo na entrada, tem isso aqui pra você pendurar casaco e é em formato de esqui. E agora a gente vê aqui nessa cervejaria chamada Broken Compass, que é uma cervejaria artesanal e a gente vai experimentar então algumas cervejinhas. Agora a gente veio andar aqui pelo centrinho e a gente achou essa galeria de arte e tem um senhor ali tocando um blues, um clima bem legal aqui, bastante gente. A gente estava lá no centrinho como eu mostrei pra vocês e agora a gente voltou andando pro hotel. Só que, gente, eu tô com muita dificuldade de respirar aqui porque aqui a gente tá assim muito alto perto das montanhas e eu tava falando meu marido tá me dando dor assim no peito. Assim, é normal, não é um ataque cardíaco. Mas acontece muito isso quando você tá assim numa altitude muito elevada. E a gente voltou pro hotel porque a gente tá cansado. A gente acordou cedo pra vir pra cá. Aí agora a gente vai tirar um cochilo e mais tarde a gente vai pro... pra jacuzzi, pra piscina. Tô conseguindo nem falar. E não é assim uma coisa que eu tô fora de forma não, gente, porque se vocês me acompanham lá no Instagram, eu vou pra academia quase todos os dias. Pelo menos cinco meses por semana. Mas aqui é difícil de respirar. Bom dia, pessoal. Começando a filmar agora, o segundo dia aqui no Colorado. Agora são 9h22 da manhã, mas o dia hoje começou super cedo. A gente acordou às seis pra vir fazer essa trilha. A gente tá aqui no topo da montanha. Agora a gente tá tentando achar um lugar pra comer, tomar um cafezinho da manhã, ainda são 11h30. A gente tá com muita fome porque a gente não comeu nada antes de sair do hotel. Então vamos ver o que a gente acha por aqui. Aqui é o centrinho, é a avenida principal. Eu não vi aquele lugar pra fazer. Não. Depois daquela trilha toda, a gente parou pra comer um sanduichinho. Eu peguei um com ovo, bacon, uns negócios aqui. Eu nem lembro mais o que tem dentro porque eu tô com muita fome. Eu não comi nada ainda hoje. Já são 11h44. Meu marido pegou um burrito e eu peguei um cafezinho. Agora sim, alimentados, viemos fazer uma segunda trilha pra conhecer essa cachoeira. Essa aqui, então, foi a trilha que a gente acabou de fazer. A segunda trilha era pra ter filmado no começo e esqueci. Mas a gente não foi até o final dela. A gente só subiu 30 minutos e voltou porque a gente tá super cansado. A gente não aguenta mais andar, fazer trilha. E aqui você pode acampar durante a noite. Você só tem que registrar aqui, né? Deixa o seu nome, suas informações. se acontecer alguma coisa, né? As pessoas sabem onde você está. Esse lugar é muito bonito. Ó, esse negócio branco assim no chão é o algodão das árvores, tá vendo? Cá é o algodão das árvores. É, o nome dessa árvore é Cottonwood. Agora são 7h41 da noite, do domingo. Ainda não anoiteceu, tá meio nublado. Mas a gente veio aqui aproveitar a jacuzzi. A gente tava até agora lá. É ali pra cima, a jacuzzi. Mas agora a gente veio aqui pra piscina porque tava ficando muito quente. E aqui é o hotel que a gente tá. Esse hotel é dividido assim em vários prédios. Aqui é um dos prédios que tem sacada. O nosso não tem sacada, como vocês viram. Ali pra lá tem outro prédio com sacada. E aqui então é a área da piscina. E ali tem o banheiro feminino, tem uma sauna, banheiro masculino, sauna. e ali tem as maquininhas com snack e algumas bebidas não alcoólicas. E ali é a academia. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Tá vendo? Ali ficam alguns equipamentos. E agora a gente pegou uma bebidinha. A gente pegou pina colada. O meu é com tequila e do meu marido é com rum. Aí uma coisa bem legal desse hotel é que você pode deixar o seu carro estacionado aqui e essa van leva você pra tudo que é lugar dentro da cidade de graça. Essa daqui então são as bicicletas que a gente alugou. Eu aluguei essa daqui elétrica. Tá vendo? Eu tenho a bateria ali. Mas ainda não usei. Eu vou usar na volta se eu estiver cansada. E a do meu marido é essa daqui de alumínio. Super leve. Dá pra levantar com o dedo e é bem rápida. As duas são bem rápidas mas a dele é super rápida. E aqui é o rio. Tem uma ponte aqui. Vou olhar aqui pros dois lados pra cruzar porque o pessoal passa aqui de bicicleta a mil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente parou pra comer um sanduíche que já é quase hora do almoço e eu vou mostrar pra vocês que legal lugar aqui onde a gente para as bicicletas. Ó, aqui como você pode ver tem um lugar pra colocar a bicicleta e além disso também tem um lugar pra você consertar a sua bicicleta. Você pode colocar ar e aqui são todas as ferramentas que você precisa consertar a sua bicicleta tem aqui, ó. Olha o tanto de coisa. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Aí você pode colocar a sua bicicleta aqui e arrumar. Tá vendo? Eu falo fix it que seria pra arrumar a bicicleta. É um negócio muito interessante. Olha o tanto de ferramenta que tem. Muito legal. O negócio desse em Albuquerque não ia dar certo porque os nó iam roubar tudo. A gente veio comer aqui então nesse lugar chamado Witch Witch que é sanduíche. Vamos ver o que tem de bom lá. Gente, vocês acreditam que eu tava com tanta fome que eu nem filmei o que a gente comeu? Mas foi sanduíche e tava uma delícia. Agora a gente passou aqui no mercado pra comprar alguma coisa pra levar pro hotel pra comer lá porque a gente não vai sair pra jantar. A gente tá pegando comida assim congelada no mercado e geralmente a gente não come essas coisas. Mas é porque a gente não tem mais força mais energia pra ir comer fora. Entendeu? ir pro hotel tomar banho se arrumar e sair pra comer a gente não tem mais energia. Hoje a gente vai andar nessas gôndolas aqui. Elas levam as pessoas lá pra cima pra montanha. Quando é no inverno como tem neve e o pessoal sobe e desce esquiando. E agora no verão o pessoal sobe e parece que tem algumas atividades lá que dá pra fazer e tem restaurante também. Hoje a gente já tá indo embora pro Novo México onde é terça-feira dia 22 de julho e agora são nove e trinta e cinco. Aqui tem uma lista de todas as atividades que dá pra criançada fazer e adultos também. e ali é o ele vai lá pra cima lá pro topo da montanha. Aí quando o pessoal vem esquiar no inverno aí pega aquele lift vai lá pra cima e desce esquiando. essa parte aqui então é tudo parte do resort né do ski resort aí o pessoal fica hospedado aí tem restaurante café loja agora a gente tá aqui numa fazenda de jacaré e tem outros réptils também que meu marido quer ver os jacarés e quer que eu tire foto com o jacaré ai meu deus eu não gosto dessa ideia mas aí tem bastante família com criança tem bastante gente até e aqui também é uma uma fazenda assim normal né tem vários tipos de de bicho vamos lá ver o que acontece aí aqui eles vendem algumas camisetas presentes né souvenirs né daqui aí ele tem uns jacarés né de bichinho de pelúcia chapéu eu achei bonitinho esse daqui ó você põe em volta assim do do corpo né do pescoço é como se fosse um bebezinho esse tá 27,75 e tem um menorzinho bonitinho menorzinho tá 11,75 olha esse aqui que grandão e os jacarés estão lá fora tô esperando meu marido sair do banheiro pra gente ir lá aqui tem dois jacarés enormes agora eu não sei a diferença de jacarés e crocodilo baby what's the difference between alligator and crocodile o crapidale o crapidale is the sea one but I'm gonna go get my big lens sea yeah they live in the sea let me go get my big lens ok you wait here yeah I'll be here meu marido meu marido falou então que a diferença do crocodilo é que o crocodilo vive no mar e o jacaré vive assim em água doce né no rio no como é que fala um slump esqueci mas vive assim na floresta aqui nesse tanque tem três jacarés gigantes e eles são albinos aí eu tava lendo aqui que no mundo inteiro só tem duzentos jacarés albinos e eles tem que ficar aqui na sombra porque senão eles queimam né com o sol e eles são cegos não enxergam esse jacaré aqui é bem famoso ele tava em vários filmes eu vou mostrá-la pra vocês no final que tá escrito os filmes que ele tava ó então o nome desse jacaré é Morris e ele trabalhou em Hollywood entre 1975 e 2006 e ele tava nos filmes é jacaré 1 e 2 Dr. Dolittle 2 entrevista com vampiro Eraser eu não sei qual filme é esse em português Blue Brothers 2000 e também ele tava em um dos episódios de um seriado chamado Happy Gilmore they're filming they're going crazy like they're gonna feed that one they're filming they're they're fighting over there O que é a sua dieta, basicamente? É tipo, peixe, carne... Sim, então, nós temos muita carne donada que vem, mas eles também dependem muito sobre os peletões de gator. É tipo um monte de proteína que vem processado em um peletão. Então, é realmente bom para eles. E aqui tem dois pássaros gigantes que não são avestruzes. Chama Imu. Eles são da Austrália. Mas eles não voam. E aí, pôdei. Curioso. E aí, pôdei. Agora é a vez do meu marido alimentar os peixes. Olha, fica tudo doidinho. Qual tipo de peixe é esse? Aqui, essa parte, é tudo coberta. É como se fosse, assim, uma greenhouse. Eu não vou saber explicar o greenhouse em português, porque no Brasil, geralmente, a gente não tem esse tipo de estrutura. Porque a gente é um país tropical, né? Então, já é quente e úmido. Então, aqui tem alguns tipos de plantas e de animais que precisa estar quente e úmido. Então, eles constroem essa estrutura de greenhouse. Deixa eu mostrar para vocês. virar câmera. Tá vendo só? É tipo um grande galpão para manter o clima quente e úmido. E aí, no inverno, provavelmente, eles devem ter algum aquecedor, algum sistema de aquecedor para... Gente, isso aqui é um tubarão. Que legal! Um tubarãozinho. Caraca! Aí, tem... Ali atrás, ali, tinha cobra. Vou mostrar para vocês. Tem bastante escarcarunga, peixe, porque aqui é uma fazenda de peixe, de tilapia também. Aqui tem um monte de cobra enroscada. Pelo que eu contei, pelas cabeças, são três cabeças. E essas cobras são gigantes, elas ficam enormes. Agora, a gente já está a caminho de casa e a gente parou nesse restaurante aqui chamado Emas. É comida mexicana. Pessoal, já estamos na estrada, de volta para casa, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei e confere. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!